Mas você acha mesmo que com o governador Rui Costa à época muito bem avaliado, Neto, ainda assim, sem Lula, ainda teria condições de ganhar de Rui Costa, mesmo com uma boa avaliação? O fato é uma tristeza, mas é verdade. Ninguém dá a menor pelota para a avaliação do governo estadual. A eleição é nacional. Nacional. Enquanto o Lula for vivo, a oposição não ganha na Bahia, né? Enquanto ele tiver 72% de votos na Bahia, não ganha. Não ganha. O Neto conseguiu o que ninguém conseguiu. Se o Lula tivesse tido 69,5%, ou 70%, 2% a menos, o Neto era governador.